Ó, aqui na frente, esse negócio aqui, ó, eu tava fazendo uma cobertura viva ali, da água mais linda, as coisas mais lindas tava isso aqui, e aí veio o temporal e acabou com a minha, com a minha ideia, ó, agora eu vou, mas eu vou conseguir recuperar, ó, caiu, quebrou tudo, tudo quebrado. Isso aqui eu vou trocar tudo, e é aquela porteira que eu vou tirar, essa aqui, essas aqui, vou tirar daqui, essas duas aqui. E aí aqui, ó lá, as árvores quebradas, ó, ali a gente fez um pátio de torces, ó, as árvores, aqui ela é uma quebrada, é, é um, olha, o que, bom. E aí, ó, o modelo de resinagem moderno que eu tô desenvolvendo aí, junto com o pessoalzinho aí, e aqui, ó. Tudo de desbaste, ó, tamanho das torres, bem. Tem mais lá. Ô, Berto, ficou umas toras lá naquele, naquele... Né? Ficou umas curtas, né? De repente ficou alguma fininha. Aham. Aham. Depois puxamos quando der. Manhã. Tchau. Tchau.